Música Galera, tá muito frio Muito frio mesmo A gente vai descer aqui agora Serra do Cafézal, na rede de Bittencourt E já já a gente tá No destino, beleza? Galera, uma parada aqui Pra ver algumas iscas Será que aqui tem iscas artificiais? Top demais, hein? Olha que top Música 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 Fala galera, beleza? Acabei de chegar aqui no paraíso Aqui, lugar bonito demais Uma estrutura Fantástica aí Acho que tem muito peixe Acho que a aventura hoje vai ser um show, hein? CM Fishing Pra você que ainda não conhece, tá? Se inscreve no canal aí Deixa o like, beleza? Ó Hoje aí, ó Camisa e boné aí Dos Pro Staff aí Do Camalesma Show de bola E aí, galera? Aí galera Coisa linda Primeirinha aí Resolveu investir no Popper Frog Da Marine Sport Sisteminha, suporte hook, fantástico Tá E aí tá ali ó Primeiro peixinho do Opa Garotinha, vem cá Olha Popper Frog da Marine Sport Montagem aí minha aí com suporte hook Olha lá Opa Olha galera, essa água aqui é uma água Cristalina galera Oi amor Olha Suporte hook Sem farpa Montagem aí que não falha Galera O suporte hook aí vai no canivete Galera Sem farpa Sensacional Uma montagem aí que eu fiz Depois eu vou estar mostrando Pra vocês Galera A bicha me deu um banho Um banho Sabe o que é um banho? Literalmente Olha lá Foi simbora Pula demais Me deu um banho Vamos ver se a gente consegue tirar outra aí Vamos ver se a gente consegue tirar outra aí Se inscreva no canal. E aí galera, coisa linda galera, se irritou e pegou em cima o Alper Pop, tá maluco rapaz, que coisa linda, o ataque no visual, no visual, olha, coisa linda. Vamos fazer a soltura, vamos encostar ela aqui e já fazer a soltura dela. Vamos lá, vamos encostar aqui. Cansou? Vamos lá? E aí, vamos encrogar já? Ae, cansou, né do nada? Vamos fazer a soltura da bufana aqui galera. Primeiro, eu pego aqui ó. Eita. Deixa eu ir embora. Vou ir simbora. Que ataque bonito. Lindo demais. E aí galera, iscas artesanais Toninho, iscas de madeira moleque. Sensacional. Que isquinha top viu galera, uma isquinha de superfície aí do Toninho. Primeiro arremesso e já me entra peixe. Você que ainda não conhece aí as iscas de madeira, iscas artesanais Toninho, iscas de madeira. Galera, é só entrar lá no Facebook, tá? Iscas artesanais Toninho, iscas de madeira galera. Coisa linda, coisa linda. Olha, olha, olha. Ae, calma. A garaté é bem pequenininha. Então a gente vai tentar trabalhar ela aqui. Olha, no canivete galera. Vamos tentar fazer uma fotinha aqui. E aí, meu amigo Toninho. Que isquinha top, meu amigo. Calma, não vai soltar não. Não vai soltar não. Vamos aparecer. Vamos aparecer no canal CM Fishing galera. Ae. Vem, minha bichona. Vem, minha. Galera, que isquinha top demais. E aqui os peixes brigam muito. Por quê? Porque a água aqui é limpinha, né galera? Transparente. Cansou? Não, ainda não? Ah, soltou galera. Obrigada.